Estou aqui na Casa Rosada, sede do governo argentino. Estou aqui no espaço de imprensa, do lado da Praça de Maio. Está cheio de gente, muitos apoiadores. Do governo de Alberto Fernandes e muitos também vindo aqui exclusivamente para ver o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Há muitos imigrantes, movimentos sociais, centrais sindicais. E a mensagem é muito clara, Lula é uma figura muito importante para a União da América Latina. A gente vai entrar agora na Casa Rosada, onde Lula vai receber um prêmio pelos direitos humanos. E, havendo mais informações, a gente volta com mais detalhes. Eu tive a felicidade de governar o Brasil no período em que Cristina governou o Argentino. Eu tive a felicidade de governar o Brasil, quando o nosso companheiro Hugo Chávez era presidente da União. Eu tive a felicidade de governar o Brasil, quando o nosso índio Hugo Morales era presidente da polícia. Eu tive a oportunidade de governar o Brasil, quando o Tabaré e depois o Pepe Morica governavam o Uruguai. Eles, companheiros humanistas, fizeram parte do melhor momento de democracia da nossa pata grande, a nossa querida América Latina.